Filipe Xavier em áudio e vídeo. Atenção, face nesse momento a rede de rádio e internet para o pseudo pronunciamento do presidente Michelzinho. Meus amigos, em resposta a greve dos caminhoneiros pela alta de combustível, estou aqui assumindo o compromisso de baixar o imposto de bicicletas, patinetes e tico-ticos. Minha sugestão para o cidadão brasileiro é ir para o trabalho pedalando. Pedalar resolve o problema da falta de combustível e faz bem à saúde. Você que está em casa, pegue a sua bicicleta, seu velotrol, seu patinete e vá às ruas, porque o Brasil não pode parar. E se os caminhoneiros insistirem na paralisação, nós vamos criar um plano de incentivo para resgatar o uso de carro de boi, um transporte de carga seguro e eficaz, que ainda por cima, resgata um elemento importante da cultura regional do Brasil. O carro de boi e a bicicleta são a nossa melhor resposta para acabar com a crise de combustível no Brasil. Pare de chorar e comece a pedalar. Governo federal pensando na saúde do brasileiro e no resgate de elementos da cultura regional do Brasil. Viva eu, viva tudo, viva o Chico Barrigudo. E um bom Brasil para todos nós. Muito obrigado. Desfarce, neste momento, a rede de rádio e internet para o pseudo-pronunciamento do presidente Michelzinho.